Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 22, que Daniel diz E eis que Deus fechou a boca do leão, se a boca do leão estava aberta, se Deus fechou, é porque a boca do leão estava aberta Concorda comigo? E tem situações na nossa vida que Deus faz questão, aleluia, de deixar o leão com a boca aberta para depois ele fechar Ah pastor, uma calúnia tão grande na minha vida, foi Deus que permitiu para fechar a boca do caluniador Ah pastor Clóvis, uma perseguição terrível na minha vida, é porque Deus permitiu essa perseguição para fechar a boca do leão ao teu respeito Eu vim aqui lhe dizer a você, que do mesmo jeito que Deus fechou a boca do leão a respeito de Daniel, ele vai fechar a boca do leão ao teu respeito Tudo é permissão de Deus, tudo é ordem de Deus, tudo é comando de Deus, na minha e na sua vida E a Bíblia diz que Deus fechou a boca do leão porque estava aberta, se estava aberta é porque Deus fechou E Deus manda eu lhe dizer, eu estou fechando a boca do seu perseguidor agora